Aqui eu acho que ainda assim ele conseguiria acessar o painel Mesmo ele estando inativo Direto ele consegue Porque aqui eu tenho que fazer o seguinte Essa verificação que eu faço Ela tem que ser antes de criar a sessão do usuário Porque ela tem que ser antes de criar a sessão do usuário Porque nesse caso ele já criou a sessão para ele E aquela verificação que nós temos para poder devolver ele do painel É se existe sessão ou não Como eu coloquei embaixo já existia sessão Mesmo que ele não tenha entrado Então tomem cuidado quanto a essa posição de validação Sempre verifique algo que tiver para verificar Quanto a pendência de acesso Antes da criação das sessões Aí agora eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar novamente Vou quebrar a sessão aqui com o logout Pronto Aí percebam que agora ele já não consegue entrar mais Porque a sessão foi quebrada Vou tentar entrar com o tesoureiro Ele deu a mensagem Vou tentar entrar no painel direto Não consegue Ah, conseguiu Eita, se ele conseguiu É porque ainda assim Ele criou essa sessão Ah, claro que ele criou Eu não dei um exit Então prontinho Se eu não dou o exit Ele continua fazendo a leitura Do restante do código Então com isso Ele acabou por criar Aquela sessão da mesma forma Deixa eu testar de novo Vamos aqui entrar com o tesoureiro Ó, não deu Vamos entrar com o painel Não deu Então agora está certinho Tá, então ele não pode criar de forma alguma sessão Se ele não tem acesso Agora se o administrador vem aqui E libera o tesoureiro Ó, funcionários Vamos vir aqui, ó Liberei Aí volta Aí está normal o acesso dela Então do mesmo jeito que tinha antes Com as mesmas senhas, credenciais e tudo mais Ele tem que continuar acessando Então acho interessante ter Tá, essa questão de você poder ativar ou desativar Algum funcionário Principalmente os que tem Autenticação aí Para acesso ao sistema Aí vamos dar sequência agora No que eu tinha É, pretendido aqui, né Mostrar e passar para esse modo Então nós precisamos de cadastrar Os compradores Os vendedores E assim por diante Então eu vou colocar aqui, ó Mais um menu primeiro Onde fica o menu? Deixa eu fechar tudo isso aqui O menu fica na página Index do painel Vou fechar aqui, ó Aqui nós temos então o painel E aqui nós temos a index do painel Onde está o menu E todas as outras informações ali De nível, de acesso Que nós estruturamos no modo do passado Procura, por enquanto O pessoas, tá E logo após funcionários Nós vamos colocar aqui, ó Pode ser os vendedores Pronto, vendedores Vendedores Aí aqui Quem pode acessar Esse painel de vendedor? Isso é muito importante Tá Eu vou deixar para acessar O painel de vendedor Na verdade todos eles Tanto o administrador Quanto o corretor Quanto o tesoureiro Todos eles podem ver Essas informações Eu não vou limitar nenhum Para limitar Basta colocar na classe aqui, ó Aquele nível de usuário Que você quer esconder Tá, então aqui Todos poderão Até então Depois se eu mudar de ideia Ou ver alguma necessidade Eu altero aqui Aqui é página de vendedores Ok E aqui vendedores Essa página ainda não existe Mas nós já vamos começar A criar ela Então na hora que eu Atualizar aqui, ó Em pessoas Nós temos agora A opção dos vendedores Vamos aqui duplicar Essa página de funcionários Eu vou até vir para a pasta do projeto Que eu acho que fica mais fácil Para fazer isso, ó O painel Copia funcionários Tanto a pasta Onde fica os scripts do Ajax Quanto o arquivo Copia e cola E muda o nome Para vendedores Tem que ser aquele mesmo nome Que você deu lá Para o A chamada, tá Do arquivo Vou mostrar ali de novo Porque quem não fez O módulo anterior Pode não entender muito bem Como que está sendo chamado Então eu coloco aqui, ó Essa página Tem que ser o mesmo nome Do arquivo Então se eu coloquei vendedores Ele vai buscar Quando eu clicar nessa opção Um arquivo chamado vendedores E agora ele vai encontrar Só que por enquanto Ele está com as mesmas informações Dos funcionários, né Ele está listando os funcionários E fazendo toda aquela estrutura ali Até mesmo porque Nós nem temos uma tabela Ainda no banco de dados Para o armazenamento aqui Das informações dos vendedores Então nós vamos começar a criar ela E eu vou colocar alguns campos Se você ver necessidade De mais campos Além desses Que eu for utilizar Depois você pode inserir também Esses campos aí Para poder Deixar ainda mais completo E deixar de acordo Com a sua necessidade Então na próxima aula Eu venho aqui para o banco de dados Nós vamos criar Essa tabela de vendedores E eu vou verificar Quantas colunas É necessário aqui para ela E aí